O maior sonho ainda é a construção do moderno complexo na Avenida Paralela, adaptado inclusive para sediar uma Copa do Mundo. Mas enquanto o novo estádio não é realidade, o Vitória vai oferecer melhores condições para quem for ao Barradão. A diretoria apresentou hoje o projeto Barradão Cidadão, que vai proporcionar ao torcedor mais conforto e segurança. A mudança da relação do torcedor com o estádio, buscando que outras pessoas das mais diferentes classes sociais de Salvador, torcedor do Vitória, possam ir ao estádio com segurança, com conforto e vamos buscar atender a todos esses requisitos. O projeto visa facilitar a ida do torcedor ao Barradão, além de boas condições nas dependências do estádio. Uma das principais reclamações da torcida rubro-negra sempre foi em relação ao acesso. Já a partir do Campeonato Brasileiro, o clube vai disponibilizar o Expresso Barradão, um sistema de transporte alternativo criado para beneficiar a torcida. Vai ser o negócio mais viável para o torcedor ter mais acesso, que o Barradão, infelizmente, é ruim o acesso, a gente sabe disso. Não é nem o acesso, é a saída que é o pior. O jogo 9, 45 da noite, a gente sai em meia-noite e não tem mais ônibus. Esse que é o perigo. Então, com mais acesso de ônibus comum, além desses ônibus e esse que vai ter o executivo desse Vitória Novo aí, a gente quer um ônibus mais comum. No estádio, o torcedor terá à sua disposição cadeiras numeradas, estacionamento VIP, além de um ouvidor, uma das exigências do futuro estatuto do torcedor. A ouvidoria será a caixa de ressonância do torcedor. Nós estaremos lá para acolher os anseios, as queixas, os aborrecimentos, as contraliedades que o torcedor, porventura, possa ter no estádio. Então, levaremos isso à diretoria para tentar viabilizar aquela queixa, tentar solucionar o problema e fazer com que o torcedor fique satisfeito em ir ao estádio. Para o presidente da Federação Baiana, Ednaldo Rodrigues, as medidas serão importantes para o nosso futebol. Um grande projeto para o estado da Bahia, isso não atinge apenas o Vitória, é muito maior do que se imagina. E é um salto de qualidade que dá ao futebol baiano, justamente nessa proposta inovadora e uma iniciativa das mais arrojadas do presidente Paulo Carneiro.